Você costuma ler todo um contrato antes de assinar? Saiba que a informação é fundamental na hora de se fazer um contrato, seja de empréstimos bancários, de compra de imóveis ou de consórcios, por exemplo. Vamos conversar com a palavra cidade dessa semana justamente sobre esse assunto. O nosso convidado é o advogado especialista em contratos Manuel Matias Filho. Vamos saber ainda como se proteger antes de optar por um empréstimo consignado. Não perca no Com a Palavra Cidade dessa semana.